Atenção aposentados e pensionistas do INSS, acaba de sair agora a confirmação de uma notícia que eu preciso compartilhar urgente com vocês e peço que vocês já compartilhem nas redes sociais para poder ajudar outras pessoas também. Então compartilhe agora lá no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, vamos ajudar? Eu estou falando de uma situação que, infelizmente, até o dia 20 de novembro, já tinha 200 mil visualizações e 9 mil curtidas. Exatamente algo complicadíssimo e que está, portanto, trazendo uma preocupação para os aposentados e pensionistas e que aqui eu vou trazer para vocês uma das melhores notícias desse ano de 2024. Então fica comigo até o final do vídeo e se vocês tiverem alguma dúvida, já aproveita e comenta, participe. Lembrando sempre que o que nós escrevemos nas redes sociais são nossas armas na conquista de direitos. Dessa forma, tudo que você escreve aqui pode e deve chegar até as nossas autoridades. Assim eles vão saber aquilo que vocês realmente precisam, aquilo que vocês necessitam. Então vamos lá, estou falando de uma investigação, uma checagem que foi realizada por jornalistas que integram um projeto criado para combater a desinformação, o qual nós vamos aqui compartilhar com exclusividade. Então peço a gente de deixar aquele like, aquele joinha da confiança. Um vídeo afirma que o presidente da república confirmou uma lista com 800 mil pessoas acima de 60 anos, a 60 anos de idade, veja bem esse vídeo afirmando que tem uma lista que o presidente da república confirmou com 800 mil pessoas acima de 60 anos que perderão R$ 1.412 do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Começa a lei que corta benefício de forma automática e imediata, se houver suspeita de fraude e a medida será sem investigar ou analisar aposentados. Diz o trecho da narração do vídeo que foi editado com várias fotos de idosos e chefe do executivo, voto na política. Eu vou explicar para quem ficou interessado e ficou interessado nessa situação, e também vou fazer um próximo vídeo falando sobre a mesma situação. Como eu disse, é uma das melhores notícias desse ano de 2024. Para evitar que pessoas percam os seus pagamentos, para confirmar pagamento de aposentado, pensionista, o que nós temos hoje? Quando é identificado que alguém que já morreu, mas continua sendo efetuado o pagamento, ou alguma divergência nos dados pessoais da pessoa, como se a pessoa estivesse recebendo o benefício de outra, imediatamente aquele benefício é bloqueado e é dado a oportunidade em 30 dias da pessoa fazer a sua defesa. É isso que está acontecendo, única e simplesmente. Então não é verdade que foi divulgada uma lista com 800 mil beneficiários do INSS que terão o benefício cortado. Aqui vou explicar para vocês. O conteúdo é falso e tenta confundir as pessoas com base na iniciativa do INSS, que foi lançado em agosto de 2023, um programa de revisão de benefícios do BPC, que não vem para cortar benefícios, mas para garantir os benefícios de quem realmente precisa. Exatamente para aqueles que não têm cadastro único, ou para aqueles que estão há quatro anos sem atualizar. O objetivo é manter atualizados os dados dos beneficiários do programa. Automaticamente quem não tem direito não vai atualizar. A tal revisão foi confundida e os vídeos que circulam nas redes sociais com o corte de salários pagos pelo INSS são falsos. Após a ampla circulação da informação falsa, o governo federal publicou esclarecimentos do site oficial. O Instituto garantiu que as informações são falsas e também reforçou em nota que o órgão apenas operacionaliza os pagamentos do BPC Loas, já que não são pagamentos do INSS, já que ele não se trata de um benefício previdenciário, e sim assistencial, um benefício de ajuda, exatamente pertencendo ao Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Então quem publicou está publicando errado. O BPC Loas garante um salário mínimo por mês ao idoso, ou pessoa com mais de 65 anos de idade, ou pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenha pago o INSS, que comprova, é claro, a renda por pessoa da família menor ou igual a um quarto de salário mínimo. Acontece que, desde agosto do ano passado, o INSS está instruindo mais de meio milhão de pessoas para procurarem o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, em seus municípios, para realizarem inscrição no cadastro e atualizarem as informações. Na falta de comparecimento, o beneficiário do BPC Loas, lá no CRAS, a cidade, o pagamento é bloqueado por 30 dias, ao contar do envio do aviso. Somente são suspensos os benefícios que forem comprovados ao recebimento do aviso, e não compareceram para renovar a situação. Então, após esse bloqueio de pagamento, o beneficiário pode estar ligando para a central de número 135 e pedir para voltar a receber o pagamento. Solicitar o desbloqueio. Com a ligação no telefone do INSS, acontecerá, portanto, no prazo de, no máximo, 72 horas, o pagamento devolvido na conta. Então, vamos lá. A pessoa que ligou e voltou a ter o pagamento, que estava bloqueado, ela vai ter um prazo para estar indo até a assistência social em 30 dias para atualizar as informações. O INSS informou ainda que, nessa segunda etapa, outros 517 mil pessoas que estão sem atualização cadastral nos últimos quatro anos serão avisadas sobre a necessidade de atualização do cadastro. Além de mencionados aí, essas, ao todo, serão 1 milhão 255 mil beneficiários do BPC LOS, que vão atualizar os cadastros, outros, veja bem o número, 1 milhão 255 mil já passa dos 800 mil que eles falam. Não é INSS. Mas, em relação ao INSS, olha uma grande confusão que eles estão falando aqui. 680 mil segurados que estão recebendo o auxílio-doença por mais de dois anos, que não têm sido chamados para revisão. Então, por mais que o Departamento de Perícia Médica tenha avisado que a capacidade é de realizar 800 mil perícias. Isso não quer dizer que o INSS vai cortar 800 mil benefícios. Eles estão falando que eles têm capacidade de, até o final do ano de 2024, realizar 800 mil perícias. E precisam ser avaliados 680 mil auxílio-doença sem perícia nos últimos anos. Então, a intenção é apenas intensificar o que realmente tem direito ao pagamento, conforme o ministro da Previdência já elaborou em uma nota. A intenção é apenas fazer uma identificação de quem realmente tem direito ao pagamento. Então, é uma determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, uma das melhores notícias desse ano de 2024. Dar direito a quem tem direito. Vou repetir. Dar direito a quem tem direito. Não é justo pagar benefício a quem não precisa. Isso faz com que falte dinheiro para pagar quem realmente tem direito ao pagamento. É o que informou o Ministério da Previdência Social, através do ministro Carlos Lupe, afirmando a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirma que as revisões seguem critérios rigorosos de checagem de informação e que a ampla defesa dos beneficiários é assegurada por lei, conforme determina a Constituição Federal. E tudo que está sendo veiculado fora disso é mentira. Então, o comprovante aí está comprovado que o autor dessas notícias falsas não obteve sucesso nessa questão, mas infelizmente as pessoas continuam assistindo. O conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições de mudança no seu significativo original está sendo divulgado de forma deliberada para espalhar notícias falsas por pessoas que não se contentam com o que houve aí no passado. Infelizmente, situações políticas que incomodam as pessoas. Então, infelizmente, as notícias falsas continuam, mas isso vai acabar em breve, com uma série de situações que nós vamos ver aqui que vão passar a acontecer. Então, comprovada que conteúdos publicados em redes sociais, aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças, climáticas, entre outros assuntos, podem ter uma checagem. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto, vou pedir que você deixe aqui nos comentários para que nós possamos buscar essa situação, se ela é verdadeira ou não, e compartilhar com vocês para que vocês recebam sempre a verdade. Então, muita atenção aposentados e pensionistas. Acabou de sair agora a confirmação de governo. Está fazendo averiguações para confirmar quem realmente tem direito de receber pagamentos. Uma excelente notícia que deve ser compartilhada. Não tem corte de 800 mil pagamentos até o final do ano 2024. Isso não é real. E qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários. Não é inscrito ou não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo. Compartilhe o máximo possível. E se vocês tiverem qualquer dúvida, já aproveita e deixa uma participação. Seu comentário é muito bem-vindo. Lembrando sempre que esse trabalho que eu acabei de fazer agora, um trabalho informativo, é totalmente grátis. Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, não perca tempo. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para estar recebendo nossas informações todos os dias. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto